Vamos saber, Vibrantinho, como o Cruzeiro está indo para Londrina para essa nova etapa da Copa do Brasil. Roda aí! Está um pouco diferente o time. A Rascaeta entrou em campo, mas apenas para uma atividade leve. O meia está vetado pelo departamento médico depois de levar uma pancada na cabeça no último jogo. O substituto deve ser o argentino pisando. Entre os titulares, outra novidade. O zagueiro Léo pode retornar à equipe no lugar de Bruno Viana. Quem também está confirmado para enfrentar o Londrina é o lateral Sanches Mio. E ele já sabe, na Copa do Brasil, nada melhor do que marcar na casa do adversário. E se vier uma vitória com mais de dois gols de diferença, melhor ainda. Assim, a classificação já estaria garantida sem o jogo de volta. Se você pode matar o jogo, melhor. Mas a gente tem que ter muito respeito para o rival. Porque, como falei antes, o futebol mudou. Hoje não tem jogo fácil. Escalado também, mas fora das quatro linhas, está Geraldo Delamore. O técnico interino vai comandar o time do Paraná. Tem sido difíceis essas partidas de Copa do Brasil, porque você muda de escola, né? O enfrentamento é com escola diferente. Você pega uma escola do Nordeste, que é uma escola que o jogo é mais franco, mais rápido, mais corrido. Vai pegar uma escola do Sul, que tem uma marcação mais forte. Os mais novos nem lembram. Já faz tempo que Cruzeiro e Londrina não se enfrentam por uma competição oficial. O último confronto entre as equipes foi há 14 anos, justamente pela Copa do Brasil. Na partida de ida, os paranaenses venceram por 1 a 0. No jogo de volta, deu Cruzeiro 2 a 0. O resultado garantiu o time celeste na próxima fase. No histórico geral, a vantagem também é dos mineiros. Ao todo, são 11 partidas, 5 vitórias do Cruzeiro, 4 do Londrina e 2 empates. Mas Delamore alerta, não dá para vacilar. É preciso muita atenção em campo para não ser surpreendido. A gente tem que ter um equilíbrio defensivo melhor, que foi o que faltou no jogo contra o Campinense. Um pouquinho mais de cuidado defensivo, alinhando algumas coberturas, segurando um pouquinho mais a bola à frente. Nós temos uma característica de um ataque muito veloz e, algumas vezes, a gente tem uma certa dificuldade de retenção de bola na frente, exatamente pela característica dos nossos jogadores, que são todos muito agressivos. E eu acredito que esses pequenos ajustes vão fazer com que a equipe tenha um jogo mais equilibrado. Léo, independente de quem quer que seja hoje à noite em campo, que o Cruzeiro tenha postura, tenha atitude, porque agora a situação está na mão de vocês, está na mão do grupo. Como não tem treinador, então está na mão dos jogadores. Os mesmos jogadores que deram o aval lá da permanência da contratação e efetivação do David como treinador. Então, eu espero que hoje à noite tenha atitude. Tem que ganhar na atitude. Vencer fora de casa é muito importante e que eu já vou trabelar já. 3 a 0, Cruzeiro, hoje à noite. 3 a 0. Vamos eliminar o retorno do jogo de volta. 3 a 0 para a gente conseguir seguir em frente aí no pêta da Copa do Brasil. Eu, como treinador do Londrina, campeão brasileiro... De quanto? 80. 80. Série B. Eu, campeão brasileiro, vai ser 1 a 0 para Londrina. Ah, mas eu acho que o Londrina vai ganhar de 3 a 1. 3 a 1, por favor. 1 a 0. 1 a 0. São solidários com você, né? Léo, a vida é assim, né? A vida vai nos mostrando quem realmente são os verdadeiros parceiros e amigos nossos. Certo. Eu mudei para o bairro dele, por quê? Porque eu achava que estando perto dele, da casa dele, além de eu fazer o sacolão e colocar na conta dele, eu poderia ser parceiro. Mas não é assim, Léo, que as coisas funcionam, então toca o barco aí, chefe. Sou cara de pau? Já tem protesto aqui, aqui é democrático, né? No Twitter aqui, arroba Leopoldoé. O Saulo, pés 51, se a Brisa não vencer, é sacanagem, é a mais linda. Tá vendo, Brisa? O fã clube tá aí. Bom. Bom.